Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram nesta terça-feira a medida provisória do Executivo Estadual que institui o programa SC Mais Moradia. Uma audiência pública proposta pelo colegiado foi realizada na Assembleia Legislativa no mês passado e teve a participação de representantes do Parlamento, prefeituras, entre outras lideranças. A MP vai contemplar pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza com construções de moradias. Cerca de 61 municípios com mais baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, serão beneficiados. A matéria foi aprovada pela maioria dos parlamentares e transformada em projeto de conversão em lei. Como recebeu emendas, segue para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir à votação em plenário. Ainda na reunião, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que obriga o governo a divulgar a lista com o nome dos detentos beneficiados pelo indulto natalino e saídas temporárias especiais. A matéria segue para plenário. Também foi aprovado o PL quisendo ao pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, por exemplo, fora de seu domicílio. O projeto vai beneficiar quem comprovar o tratamento de saúde fora do município onde mora, a inexistência de qualquer tratamento similar onde reside e ainda a periodicidade, o prazo e realização do tratamento através de laudo médico. A matéria segue para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Comissão de Saúde. A matéria segue para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência.